Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, ela é mais mais Ela rosa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Aprenda a respeitar o homem mau Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, ela é mais mais Ela rosa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Vai ser aqui, ela vê Santoro, 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 Santoro C'tani new... C'tani, c'tani... C'tani, c'tani... C'tani... C'tani, c'tani Te respeito Tá, 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 cárência Kika yan, kika yan, kika yan, kika yan, kika yan... Tertaním, kika kanim minutesh dac of Tertaní, tertaním, tertaním minutesh dacov Tertaním, tertaním minutesh dacov Santana, Santana, Santana Poderia falar com o DJND, aí, DJND, o trem mais caro do estado. E aí, JLZ do SR, solta a cola sem gotinha do jeito que ela é gosta.